E aí, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Bom dia para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Para você que está aí nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho também, não é isso? Pois é, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, vai se reunir hoje, normalmente o COPOM fica dois, três dias se reunindo para decidir sobre a taxa SELIC, que está em 13,75%. Conversei a poucos instantes com alguns economistas e pessoas ligadas ao Banco Central, porque isso aí é uma decisão do Banco Central, e há uma expectativa de que a taxa SELIC seja mantida em 13,75%. O Banco Central não vai mexer na taxa de juros, porque acha que nós estamos vivendo uma economia que está mais ou menos sem problemas. Nós estamos vivendo uma inflação, tivemos alguns meses de deflação, nesse último mês a inflação foi de 0,16%. Quer dizer, algumas coisas aumentaram, mas não é um aumento assim que pudesse ser comparado com a volta da inflação. São coisas naturais, normais. Nós temos, por exemplo, num período que vem da chamada entre safra, onde a gente tem uma seca em boa parte do Brasil, que os produtos lácteos, os produtos do leite, os derivados do leite, todos sobem porque o capim fica mais restrito, não é verdade? E os criadores, principalmente aqueles que são, que é a bacia leiteira, eles têm que dar comida ao gado, ou comida que eles guardam no momento que tem muita comida, no momento que tem muito capim, fazem aquelas reservas maravilhosas para dar o gado agora, nesse momento. Começa a chover, o capim começa a crescer, as coisas vão melhorando, inclusive no caso do leite. E aí o leite aumenta, o volume de leite aumenta e melhora o preço do queijo, da manteiga e etc. Então há uma tendência desses produtos baixarem. Mas nós estamos entrando no mês de novembro, o antemês do mês de Natal. Então, você sabe, as coisas todas sobem. Eu fico vendo o preço do bacalhau, o preço do peixe, de produtos que você compra um peru, por exemplo, em agosto, setembro, aí no supermercado, depois vai comprar o peru mais para o final do ano, o peru está mais caro, não é verdade? Esses preços aumentam. Então você tem sempre uma elevação. Toda a vida teve isso. Antigamente não se falava em inflação, falava em custo de vida. Eu era muito menino e meu pai chegava em casa, meu pai trabalhava na Companhia Sousa Cruz. Aí ele chegava em casa à noite e falava com minha mãe, Maria, o custo de vida está só subindo. Quer dizer, eu nunca ouvi falar que o custo de vida está baixando. Desde menino, desde pequenininho. E eu lembro quando meu pai foi comerciante e se vendia o açúcar, por exemplo, a um cruzeiro e 30 centavos. E aqui ele ficava um cruzeiro e 30 centavos há muito tempo. O dia que passar para um cruzeiro e 35 centavos, Nossa Senhora, era um Deus nos acuda. Eu lembro quando um bonde em Belo Horizonte subia 10 centavos, 20 centavos na passagem do bonde. Eles viravam bonde, quebravam bonde. Era uma coisa interessante porque ele ia subir 20 centavos. Era assim antigamente. Então, o chamado custo de vida, que era a inflação antigamente. O custo de vida subiu, o custo de vida baixou. Nós tivemos algumas baixas agora há pouco tempo, que foi na área do combustível, porque o mercado internacional permitiu que a Petrobras vendesse mais barato os componentes, gasolina, óleo diesel e etc. E também os governos estaduais, numa campanha que começou no Congresso Nacional, através de uma lei, foi votada uma lei que passou o ICMS do combustível para todos os estados a 17%. Aqui em Minas Gerais nós pagávamos 33%. Tem prefeitos aí, outro dia o prefeito de Belo Horizonte estava reclamando que, depois que o ICMS veio para 17%, que a prefeitura de Belo Horizonte perdeu 200 milhões. Todo mundo perdeu. Quando a prefeitura perde, o Estado também perdeu. Todo mundo perdeu. Porque era um absurdo o que se pagava. O que os governantes achavam? Como você tem que gastar gasolina? Combustível. Então, vamos colocar um ICMS bem alto no preço do combustível para compensar. Então, infelizmente, agora baixou. E isso baixando, baixou também o preço da gasolina, o preço do óleo diesel, o preço do etanol e etc. Então, graças a Deus, a economia está regularizada. A economia está, nesse momento, sem problemas. Então, a taxa Selic deve ser mantida em 13,75% e deve ser o segundo mês sem alterações na taxa Selic. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de lúcia, sabe aquela dorzinha a urinar? Aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de lúcia são antissépticas das vias urinárias, né? E você vai encontrá-las em todas as farmácias e drogarias. Tá legal? Olha, a campanha de vacinação contra poliobielite terminou na última segunda-feira sem atingir a meta de imunização de 95% das crianças de 1 a 4 anos. Algumas cidades, como Uberlândia, decidiram prorrogar a vacinação até o final do mês. Em 1994, o Brasil recebeu o certificado de reivindicação da paralisia infantil. Mas a doença pode voltar pela baixa imunização. Aliás, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está falando hoje, pedindo para todo mundo voltar a vacinar outra vez contra polio. O Marcelo Silveira tem informações a respeito. A Paola vive preocupada em deixar o cartão de vacinação do pequeno Luan completinho. O pai dela teve poliomielite, que paralisou uma das pernas. Por isso, ela sabe da necessidade de se imunizar. Previne doenças, né? Tanto para os adultos, para as crianças. E o que está vindo agora, né? Tantas doenças que a gente não conhece, né? Estão fornecendo vacinas para a gente. É muito importante, né? Para ajudar, para quando, caso se pegue a doença, aconteça mais brandas os sintomas. O Luan tem seis anos e se lembra do dia da vacinação. Ele disse que doeu um pouco, mas que foi por um bom motivo. Doeu? Claro. Se não tomar vacina, pega a doença. Pega a doença. Mas nem todo mundo tem se preocupado com a vacinação. Ela é a única forma de evitar o reaparecimento da doença. Porém, a cobertura vacinal no Brasil está em 67%, enquanto a meta é 95%. A baixa imunidade pode reintroduzir a polio. A poliomielite pode voltar a circular entre nós, à medida que a vacinação e a cobertura vacinal está em baixa. Ainda não existe caso no Brasil recente, importante falar, mas o vírus continua ativo na sociedade. E com os escudos baixos, as defesas baixas, é claro que ele pode voltar sim. O SUS disponibiliza gratuitamente dois tipos de vacinas contra a poliomielite. A primeira que deve ser tomada é a injetável, aos dois, quatro e seis meses de idade. Depois vem a gotinha, como uma forma de reforço. Essa deve ser dada na criança por volta de um ano e meio e depois aos cinco anos de idade. O baixo comparecimento aos postos depende da conscientização dos pais e responsáveis. As estruturas vacinais, em geral, têm caído nos últimos anos. Não só para a poliomielite, contra a poliomielite, mas todas elas, às vezes, não estão atingindo o que a gente precisa para gerar imunidade e rebanho. E o Brasil é um país excelente com o Programa Nacional de Imunização, que tem as vacinas universais, disponíveis, gratuitas, nos postos de saúde, mas as pessoas não estão indo procurar. Motivos, a gente pode falar vários, né? Talvez falta de campanha, talvez o momento em que se denunciou contra vacinas, a população ficou com medo das vacinas em geral. E quando não tem muitos casos novos, a população relaxa. A Paula sabe da responsabilidade dela na saúde da Ana Júlia. Por isso, não dá bobeira. Cadernete em dia, sempre que é um tutem, eu estou levando, que é muito importante. Para a saúde, né? Para a saúde dela também é muito importante. Eu conheço muita gente que teve poliomielite, que é a paralisia infantil. Conheci muita gente no meu bairro, né? Que teve a paralisia infantil. E vou dar aqui um exemplo. O ex-prefeito Sérgio Ferraro, ex-deputado, ele teve poliomielite quando criança, né? Porque não existia vacina. E hoje nós temos a vacina. Eu acho um pecado que a pessoa comete contra a vida do seu filho, né? De não levar o filho para se vacinar, né? A campanha do Zé Gotinha, né? Era tão tranquila a campanha do Zé Gotinha para se vacinar contra a paralisia infantil. Eu lembro que Alberto Sabem, né? O homem que criou a vacina contra a poliomielite, esteve no Brasil várias vezes, né? Presidindo o lançamento da campanha contra a polio aqui no Brasil. O Brasil sempre comprou, sempre teve vacina à vontade para todo mundo se vacinar. Então eu acho que um pai e a mãe que deixa de levar o filho para se vacinar, ele está praticando uma coisa contra o filho que é um pecado contra o filho, contra a saúde do filho. É uma coisa que a gente não entende, né? Como uma pessoa pode deixar de levar o filho para se vacinar no momento que nós estamos aí pedindo a uma campanha, não só das prefeituras, dos governos estaduais, do governo federal para que as pessoas vacinem o seu filho, né? Não descuide da vacina do seu filho. Isso é muito importante. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Pois é, saiu o nível de emprego do Caged. Mais de 240 mil empregos foram gerados nos últimos dias no Brasil com carteira assinada. Aqui em BH, o CDL, o presidente Marcelo, está dizendo que há uma previsão de que o comércio, apesar de muitas lojas fechadas, o comércio de Belo Horizonte ainda tenha, pelo menos, empregos temporários na base de 5 mil empregos temporários, nos shoppings e no comércio em geral, para o final do ano. Aquele empregado que se revela durante o final do ano, que trabalha com afinco, que mostra interesse e etc. Esse empregado pode ser, depois, recontratado outra vez para a loja. Tem pessoas que se revelam, não é verdade? Eu sempre conto a história aqui de que hoje as pessoas falam assim, ah, o problema do primeiro emprego, eu vou trabalhar de empregado doméstico, vou trabalhar disso, daquilo e tal. Mas, se ele não trabalhar, ele não vai ser visto. Eu vou contar uma historiezinha. Teve uma senhora que foi trabalhar no Mercado Central, aqui no nosso Mercado Central, foi trabalhar como faxineiro no Mercado Central, trabalhar na limpeza. Aí, um dia, eles tiveram lá no Mercado Central uma dificuldade, porque tinha um cidadão, acho que é, falando inglês e não conseguia se comunicar com o comerciante. Ela estava ali com a vassoura, limpando, ela sabia inglês, então ela fez a tradução para o comerciante. E o comerciante ficou assim, ah, você fala inglês? Eu falei assim, falo, falo inglês correntemente. Aí, logo, essa informação chegou na direção do Mercado. O que eles fizeram? Tiraram a moça ali da limpeza e a colocaram em locais estratégicos para receber os turistas estrangeiros no Mercado Central. Ela melhorou, mas ela teve que ser vista, ela teve que primeiro ser faxineira para ser vista, para saber que ela falava inglês, e ela era importante para o Mercado Central. Então, tem muita gente que vai ter o primeiro emprego, é quando vai ser visto, vai ser vista, não é verdade? Você vai trabalhar, você vai lá, se você domina a informática, vai ser muito bom o cara do comércio, vai te olhar. Você está ali, trabalhando, liderando o problema da informática, você está sem problema com ele. E assim por diante, com as outras coisas, sabe fazer uma conta rápida, sabe atender com alegria, com disposição. Então, aí você vai manter o seu emprego. É assim que a gente faz. Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, como a mãe tem. A auricidina é o analgésico anticepto de um local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, a auricidina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A Prefeitura de Belo Horizonte iniciou mais uma expansão, uma fase de expansão da soltura dos mosquitos aéreos egípcios, com, naturalmente, com o albachia, uma bactéria que atua na redução da transmissão da dengue, zika e chikungunya. O Pedro Genelix, que fala conosco. A volbachia é uma bactéria inserida no mosquito Aedes aegypti, que impede que o vírus da dengue, zika e chikungunya se desenvolvam dentro do mosquito, evitando a transmissão das doenças. O método foi criado pela World Mosquito Program e, no Brasil, é realizado em parceria com a Fiocruz. A estratégia, que já chega na terceira fase de expansão em Belo Horizonte e já está consolidada em outras cidades brasileiras, ela tem como lógica a liberação desses mosquitos, que a gente chama de volbitos, no ambiente. E, através de cruzamentos com a população de mosquitos já existentes, vão nascer mosquitos com o volbáquia, com o volbito, que não tem essa capacidade vetorial. E, com isso, a transmissão da dengue, zika e chikungunya, ela também se reduz. O método volbáquia foi implantado em Belo Horizonte em outubro de 2020 e já está na sua terceira fase de expansão. Agora, os volbitos vão ser distribuídos por pelo menos seis regionais da capital. A perspectiva é que haja a liberação semanal de volbitos em cada área durante um período de 16 semanas. E aí, nós temos um monitoramento e, havendo necessidade, de acordo com a percepção do estabelecimento dos volbitos naquela área de liberação, talvez a extensão disso para ter um prazo de 20 semanas. O método é uma estratégia complementar as ações de controle e prevenção das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Por isso, é necessário seguir tomando todos os cuidados para eliminar possíveis locais onde o mosquito possa se multiplicar. E esses criadouros são aqueles locais onde há o acúmulo de água, água parada, que pode ser uma caixa d'água destampada, uma calha que agora, nesse período de chuvas, tem uma drenagem insuficiente que acumula água, utensílios que estão dentro da residência, como pratos de vasos de planta, um balde que possa ser esquecido em uma área externa, materiais inservíveis, como garrafas, brinquedos, latas que possam ser deixadas no quintal, acumulando água. E esse local, essa presença de água dentro desses objetos, acabam por servir do meio para a reprodução do mosquito, na sua fase aquática, larva e pulpa, que são aquelas minhoquinhas popularmente chamadas. Pois é, e eu sempre falo isso, há pouco tempo, um vizinho meu tinha uma piscina lá desativada, e aquela água daquela piscina ficava lá, era ótimo criador da dengue, do mosquito da dengue, chikungunya e etc. Eu fico me lembrando de antigamente, eu gosto de trazer à baila esses exemplos que eu tive de criança. A gente morava num lugar muito pobre, eu nunca tinha visto falar em dengue, em chikungunya, essas coisas, a gente não ouvia falar. Primeiro porque não tinha água parada, né? E a gente tinha cisterna naquela época, né? Não, não tinha água parada. O lixo, não passava caminhão de lixo, mas você queimava o lixo todo dia, queimava o lixo, o lixo queimado virava cinza, e a cinza você colocava nos pés de giló, não esqueço disso. Meu pai, toda cinza queimava o lixo, aquela cinza ia no pé de giló, né? Dava aquele giló bonito, né? Era pé de giló, jogava no pé de uva, nós tínhamos um pé de uva, jogava aquela cinza no pé de uva, né? E a uva ficava sempre bonita, chegava em dezembro, dava aqueles cachos bonitos, maravilhosos, né? E você tinha como função, menino, a primeira coisa, a mãe da gente colocava a gente, você vai barrer o terreiro, vai limpar o lixo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tudo era limpinho, né? Era pobre, a gente era pobre, família humilde, não tínhamos esgoto, não tinha água encarnada, não tinha nada disso, não tinha caminhão de lixo passando na rua, não tinha nada disso, mas a gente mantinha o lote limpo, mantinha a casa limpa, né? Isso é muito importante, né? Então, hoje, as pessoas ficam deixando acumular água para gerar esse problema aí, gerar chikungunha, gerar dengue, gerar uma série de coisas. Aliás, falando nisso, a Prefeitura de Belo Horizonte, que identificou aí muitos pontos de alagamentos na cidade e que está trabalhando os alagamentos na cidade. Eu falei outro dia, né? Fica esse negócio aí, está todo mundo sem dinheiro, sem emprego, não sei o quê, a Prefeitura não podia contratar, né? Contratar não, fazer um trabalho temporário com as pessoas, ó, eu te pago aqui uma semana para fazer isso, ganho um acesso da básica, ganho um salário de X, para limpar as bocas de lobo da cidade, que é muito boca de lobo da cidade. Nós tivemos aí agora, nos últimos tempos, muita ventania, muitas folhas, né? Então, a equipe que a Prefeitura tem não consegue resolver tudo, né? Então, a equipe que é da SLU. Então, contrata mais alguém, chega nos bairros, eu estou contratando aqui pessoas para tampar temporário, trabalhar só de manhã, por exemplo, né? Pega às sete horas da manhã, vai até meio-dia, limpando as bocas de lobo, limpando as ruas, tirando as folhas e etc. Caminhão, no entanto. A cidade podia fazer isso, um mutirão, para limpar a cidade, para acabar com esse problema, inclusive dos alagamentos, né? O prefeito agora, ele reviveu aquele projeto, o Calil teve um dia, o Calil mandou para a Câmara Municipal, um projeto pedindo empréstimo para fazer obras lá na Vilarinho. E a Câmara, porque ele não especificava, né? A Câmara foi, negou o empréstimo. Agora o prefeito, o Fuad Noman, está mandando o mesmo projeto para a Câmara Municipal para resolver o problema da Vilarinho. Nós temos um problema grave aqui, foi quando fizeram as obras, né? Você faz a Avenida Vilarinho, que recebe a água de toda Venda Nova, e aí, na hora que ela tem que ir lá para o Rio das Velhas, né? Vai para o Rio das Velhas ali, Venda Nova vai para o Rio das Velhas. Aí, a calha é pequena, e o volume de água não cabe na calha. Então, o que a prefeitura quer fazer? Quer fazer lagos artificiais para essa água ficar acumulada e só sair dali quando a enchente acabar, né? E eu acho que o que tinha que fazer é ir chegar lá nesse lugar da calha e alargar essa calha. Se não alargar a calha, não vai ter... É o caso ali da Tereza Cristina, né? Onde vem os dois corpos, o que vem que recebe todas as águas do Barreiro e mais a outra que recebe parte das águas de contagem do Bairro Água Branca, daquela região toda ali, encontra tudo ali, né? Na Tereza Cristina, atrás ali da Vilma Alimentos. Então, aí a calha que foi feita, em vez de fazer uma calha grande para receber os dois corpos, não, fizeram a calhazinha desse tamaninho. Então, nunca vai dar. Qual a solução, a grande solução? Aumentar a calha ou afundar mais o Arrudas, né? Eu falava isso com o Márcio Lacerda, se o senhor vai fazer o recapeamento do Arrudas, faz um sistema de afundar, faz um afundamento no Arrudas, né? Mais uns dois, três metros para baixo aí, para comportar a água que vai ter, porque um dia essa água vai explodir para cima aí, né? É muita água, né? E não vai... essa água não vai comportar. É o que está acontecendo nas chuvas, né? No momento das chuvas, a água... o volume de água é muito grande, né? Então, pode fazer obras de contenção, igual vai fazer, eles vão fazer obras de contenção ali na Amazonas, ali na antiga Vila Esporte Clube. Está lá, parado lá, o terreno está lá, até hoje não se fez nada, né? Mas lá já é uma obra de contenção. Quando a água não consegue passar toda debaixo da Avenida Amazonas para atingir o Arrudas lá na Avenida Tereza Cristina, né? Ele refluxa, ele volta. Antigamente, inundava o campo de futebol que tinha lá, inundava as casas e etc. Agora não tem casa mais lá, não tem mais nada. Então, quer dizer, se inundar, se voltar a água, vai ter lugar para ficar parada lá até ter jeito de escoá-la, né? Mas o grande negócio da cidade foi justamente a falta de planejamento, né? Os caras planejaram uma calha desse tamaninho, então a água, o volume de água não passa, infelizmente, né? Amanhã a gente volta. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto